Esse é o novo pastor de vocês, pastor Helder, para a tua glória Senhor, pastor Helder, a benção é completa em todas as áreas, quero convidar você para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, pastor Helder, você vai ser muito usado, que Deus te abençoe. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face, e rendemos-nos a ti, pois um dia, pois um dia a sua morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. O véu, o véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar, e fazer seu nome, grande, grande, E te dar o louvor que é devido, nas palmas, estamos nós aqui, vamos lá, Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos, Contemplamos a tua face, e rendemos-nos a ti, pois um dia, pois um dia, pois um dia a sua morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar, e fazer seu nome, grande, grande, E te dar o louvor que é devido, nas palmas, estamos nós aqui, eu quero ouvir a igreja, só pra te adorar, só pra... E fazer seu nome, grande, 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 e te dar o louvor que é devido, nas palmas, estamos nós aqui, aleluia, só pra te adorar, E fazer seu nome, grande, e te dar o louvor que é devido, estamos, estamos nós aqui, aleluia, estamos, estamos nós aqui, E vamos aplaudir ao Senhor Jesus, oh glória a Deus, amém, graças a Deus, podem sentar queridos, na presença de Deus, Já começando o dia aqui hoje, né, louvando, adorando, engrandecendo, ao nome do nosso Senhor, eu creio que Deus tem grandes coisas, Pra fazer aqui no nosso meio, quem crê nisso, diga aleluias, amém, nós vamos entrar na mensagem agora, e nós estamos aqui nessa, Na segunda parte da nossa mensagem, o tema da mensagem é o que? Nível dos demônios, nível de Satanás, e o nível dos anjos, amém? Tem muitas pessoas que elas não estão conseguindo, ver os anjos, servindo, porque elas não conseguiram passar os níveis, De tentação, né, que o diabo ele oferece, pastorela, puxa eu não vejo Deus me servir os anjos, Jesus falou, De agora em diante, vereis os céus abertos, e o Filho do homem subindo e crescendo, então, mas o que está faltando? Está faltando subir de nível, amém, passar esses níveis, né, resistir ao diabo, é o que diz o texto sagrado, sujeitai-vos, pois a Deus, Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, amém? Então é resistindo, é você se sujeitando a palavra, o diabo vem com uma proposta, vem com outra, e vem com outra, E você vence, e o que acontece? Os anjos de Deus vêm trazer a sua benção, amém? Vêm trazer o verdadeiro alimento que vem dos céus, às vezes a pessoa não está recebendo o pão que vem de Deus, A Bíblia diz, não vai faltar pão, não vai faltar nada, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas meu Deus, Por que eu não estou vendo? Por que o Senhor não está derramando as bênçãos? Ela tem que aprender a resistir ao diabo, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, e o diabo vai fugir, Depois que passa a tentação, passa a prova, os anjos vêm com a benção pronta, amém? Então vamos lá em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, é o nosso ponto de partida, O versículo, vamos pegar ali o versículo 5, semana passada nós falamos do pão, o diabo, aparentemente estava tentando Suprir a necessidade de Jesus, mas o diabo não dá pão para ninguém, o que o diabo foi oferecer para Jesus no deserto? Pedra, é? Então, Jesus rejeitou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Aí o diabo veio com outra proposta, qual foi o segundo nível? Falamos do primeiro nível, agora é o segundo nível, de tentação, Quando a pessoa não é vencida, nas coisas carnais, passou a glória a Deus, uma pessoa que jejua, que ora, que se consagra, que vai à igreja, Louvado seja Deus pela sua vida, amém? Mas eu quero que você entenda uma coisa, jejuar, orar, se consagrar, Não coloca você numa posição de se tornar melhor do que os outros, e é aí que muitos tropeçam, eles caem no campo da religiosidade, E aquela pessoa, não, ela entra no campo da religiosidade, e ela acaba perdendo a bênção também, Ela acaba impedindo com que Deus faça, opere o milagre, e o que o diabo fez aqui? Que é o versículo 5, então, o diabo o transportou a onde? A cidade santa, irmão, o diabo não levou Jesus para um lugar escuro, perigoso, Ou um lugar, né, que poxa, Jesus estava lá naquele lugar, não O diabo levou Jesus a onde? A cidade santa O que mais que o diabo fez? E colocou-o, sobre o que? Sobre o pináculo do templo Jesus foi colocado pelo diabo No pináculo do templo O que que é o pináculo? O ponto mais alto do templo Irmão, tem muitas pessoas que estão sendo tentadas, não é? Nas ruas, nas esquinas, num lugar ali, né, que você fala, poxa, fulano está entrando num lugar disso Mas não, mas a pessoa está tropeçando no templo Na cidade santa Ela está na igreja, ela vem à igreja Ela participa das reuniões, ela assiste os cultos Ela cumpre as suas obrigações religiosas, mas ali Ela acaba tropeçando Ela acaba caindo na proposta do diabo O diabo levou Jesus para a cidade santa Para o pináculo do templo Para o ponto mais alto Do templo Irmãos, e tem muitas pessoas que acabam entrando Nesse erro Que erro é esse, pastor Helder? Da religiosidade Eu acho que esse é um dos erros que mais Como que eu posso dizer? Aquelas pessoas que Que querem seguir a Jesus Cristo Acabam tropeçando Eu não digo nem os novatos na fé Porque os novos na fé estão ali, né Largando os vícios Saindo das práticas erradas e tal Estão vencendo Mas o diabo vem com a proposta Mas principalmente aqueles que Já atingiram uma maturidade na fé Então essas pessoas Elas são tentadas nisso Elas são levadas ao que? Ao pináculo do templo Para se sentirem o que? Superior Melhor Ah, pastor Helder Porque eu isso, eu aquilo, aquilo outro Meu irmão, o Espírito Santo Não falará de si mesmo Quando a pessoa fala muito de si Tem que ver se o Espírito Santo de Deus Está sobre ela Porque a pessoa que tem o Espírito Santo Ela não fala de si mesmo Ela transfere toda a honra E toda a glória para quem? Para Deus Então nós temos que verificar Será que não estamos tropeçando Na religiosidade? Será que não estamos, né Caindo em tentação? Onde? No carnatal? Sim ou não? Não Dentro do templo Dentro do templo Jesus foi levado à cidade de Santa A Jerusalém Deixa marcado aí É Vai ali no livro de Na segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Irmãos, cuidado E às vezes A pessoa vai entrando em Em pensamentos Filosofias Ela começa a querer Atribuir um evangelho com mais poder Ah, porque o evangelho com mais poder Ah, porque A palavra com mais unção Não A palavra tem unção A palavra é o poder Diga a glória a Deus Então nós temos que abrir os nossos olhos Por quê? Porque muitas vezes o religioso Ele não é atraído pelo Né Pelos pecados carnais As festas As farras As bebedeiras Né Enfim As coisas da carne Não Às vezes Né Ele é atraído pela religiosidade Ele quer demonstrar um conhecimento maior do que os outros Ele quer demonstrar uma santidade maior do que os outros Meu irmão, cuidado É Nós temos que conhecer sim Mas não para pisar nas pessoas Não para É Para me apresentar como um doutor da lei Não Para que eu possa viver na presença de Deus Obviamente Diga graças a Deus E poder levar o evangelho para as pessoas Amém? Então às vezes o Né Ah, porque é um entendimento que surgiu Ah, porque é uma revelação Cuidado Nós temos que saber De onde vem aquela revelação De onde vem aquele entendimento Por que pastor Helder? Porque olha o que o texto diz aqui O versículo Capítulo 11 Versículo 14 Segunda carta de Paulo aos Coríntios Não é maravilha Porque o próprio Satanás faz o quê? Se transfigura do quê? De anjo de luz Meu irmão, cuidado Às vezes até na igreja Às vezes até uma mensagem que você assiste na internet E a pessoa está usando o versículo da Bíblia Para citar aquela mensagem Cuidado Porque a Bíblia diz que Satanás Ele se transfigura em quê? Em anjo de luz O que é luz pastor Helder? Luz é entendimento Luz é conhecimento Ah, porque surgiu uma nova doutrina Ah, porque surgiu um entendimento Ah, porque a Bíblia se atualizou E etc e tal E as pessoas às vezes usam até a Bíblia Então o diabo ele se transfigura Em anjos de luz Luz é entendimento E às vezes a pessoa acaba caindo Na busca, na sede De querer conhecer mais De querer saber mais do que todo mundo De querer se tornar uma pessoa religiosa Ela acaba entrando nesse campo Da religiosidade O diabo ele se transfigura em quem? Anjos de luz Vá lá no livro de Salmos Salmos Capítulo 119 O versículo É o 105 Lâmpada para os meus pés É o quê? É a tua palavra Luz para o meu caminho Irmão É na palavra Diga a glória a Deus Que nós temos que buscar a fonte Mas além de você buscar na palavra Você tem que saber se aquela palavra vem de Deus Vem dos homens Ou vem do diabo Essa é a verdade Oh pastor, mas está na Bíblia Eu li, está escrito e tal Mas você tem que saber Qual é o Espírito Que está entregando aquela palavra A Bíblia diz que o Espírito Santo O Espírito de Deus Ele testifica com o nosso Espírito Que somos de Deus Amém? Quando aquela palavra vem de Deus Ela testifica onde? Lá no meu Espírito Amém? A palavra não testifica na mente Na alma Não A palavra de Deus Ela fala o meu Espírito Jesus diz As palavras que eu vos digo São Espírito e vida Então a pessoa tem que saber Porque a luz É o entendimento A revelação É o entendimento Mas nós temos que entender Que Satanás também Se transfigura Em anjo de luz Quem está entendendo isso? Amém? E aí nós temos que observar Meu Deus, de onde vem essa palavra? Você quer ver uma coisa? Volta um pouquinho aqui no Salmos O Salmos capítulo 27 Eu falei isso aqui na Na quarta-feira Na sexta-feira, né? Essa semana eu comentei Olha o que o salmista fazia Por isso que ele não perdia as batalhas, irmãos Salmos capítulo 27 O que o Davi estava dizendo aqui? O Senhor é o quê? A minha luz Diga a glória a Deus A minha Salvação A quem temerei O Senhor É a força Da minha vida De quem Me recearei Meu irmão, você tem que fazer de Deus A sua luz Nós temos que fazer de Deus O nosso entendimento Amém? Qualquer coisa que você for fazer Vai comprar Vai vender Vai agir Vai assinar um contrato Seja lá o que for Meu Deus, eu vou orar ao Senhor antes Ah, mas surgiu uma proposta Um negócio da China Mas meu Deus, se o Senhor não estiver Eu também não estou É como Moisés O Senhor Deus chegou para o Moisés E falou Moisés, faz o seguinte Vai, entra na terra prometida O meu anjo Vai diante de vocês Eu vou deixar vocês Já que vocês querem tanto a terra prometida O meu anjo vai diante Porém, a minha presença não vai O Moisés falou assim Se a sua presença não for Então não nos faça Entrar na terra Irmão, tem que estar na presença de Deus Às vezes as pessoas estão orando assim Deus, abençoe o que eu estou fazendo Deus, eu vou lá Procurar esse emprego Meu Deus, abençoa Para que dê tudo certo Ou A pessoa está lá iniciando um namoro Conhecer alguém Deus, conhecer uma pessoa Meu Deus, coloca a tua mão Para que dê tudo certo E nada vem atrapalhar Quem já fez essa oração? Mas e se for a pessoa errada? Hã? A oração deveria ser Meu Deus Estou conversando com a pessoa Estou interessado nela Ah, se não for Meu Deus, faz Dá tudo errado Mas quem faz essa oração? Geralmente os pais Geralmente a mãe Tô certo ou tô errado? Hã? Aí o filho fica Minha mãe fica fazendo oração contrária Não? Não é oração contrária É oração a favor Geralmente os pais têm uma vivência Tem ou não tem? Isso que é importante Pedir o conselho dos pais Não, eu sei tudo Eu já sei É a pessoa que eu quero Pro resto da minha vida e tal Coitada dela Já viu? Sabe nada Inocente Aí quebra a cara Não sabe o porquê Aí dá errado Vai voltar pra casa De quem? Deveria ter escutado o conselho Deveria ter ouvido Então, às vezes nós temos que orar Meu Deus Surgiu essa proposta Mas se não for Meu Deus, faz Dá errado Se for Prospera A nossa oração Deveria ser assim Não Meu Deus Abençoe o que eu vou fazer Não Meu Deus Me ensina a fazer O que o Senhor está abençoando Meu Deus Me ensina A entender A tua vontade O teu plano Pra quê? Pra que eu faça Porque o segredo da bênção Não é em você ficar correndo Batendo na porta E indo atrás Não O segredo da bênção É você ouvir a palavra de Deus E ter o cuidado De praticar De guardar Amém? E quando a pessoa tem o cuidado De fazer o que Deus está mandando Ela se preocupa Ela tem o cuidado ali Meu Deus É assim Ela vai, né Meditando na palavra Ela vai Meditando nas entrelinhas Deus vai falando com ela O Espírito Santo Vai testificando No Espírito dela Né E ela vai colocando em prática O que que acontece? Todas essas bênçãos Virão E te alcançarão Quando ouvires A voz do Senhor Seu Deus Mas nós temos que ouvir A voz de Deus Amém? E não Não nos tornar pessoas Religiosas Não Meu Deus Eu quero ouvir a sua voz É o Senhor que está falando comigo Meu Deus É a sua palavra Quer dizer Volta lá em Mateus capítulo 4 O diabo levou Jesus Para onde? Para o pináculo Do templo E quantas vezes o diabo faz isso? Já viu aquele, né? Aquela pessoa que chega assim Pastor Olha que palavra, hein? O Senhor é uma bênção Não, meu irmão Bom é Deus Amém? Benção é o Senhor Diga a glória a Deus Acontece Né? Aí o pregador fica todo envaidecido Todo E tal Não Tá errado É Tá errado O missionário conta um caso Que um pregador Estava expulsando um demônio E ninguém conseguia expulsar o demônio É Aí o diabo falou Eu só saio Se aquele pregador vier Aí chegou ele Todo posudo Demônio Você vai sair daí Agora no nome de Jesus Aí diz que o demônio saiu Né? Ele ficou todo Todo O missionário disse Que o demônio saiu da pessoa E entrou nele Quer dizer A pessoa se envaidece Se acha mais santa Que todo mundo Ah, porque a minha palavra Ah, porque isso Aquilo Aquilo Outra Besteira A palavra é de Deus Os dons são do Espírito Santo Uma vez eu vi um pregador Dizendo que nós somos apenas instrumentos Ah, o pastor orou Fulano ficou curado Mas quem curou? Foi Deus Quem fez a obra? Foi Deus Amém? Então não tem que ficar envaidecido Não tem que ficar É Ah, nada disso É Aí esse pregador Um pregador dizia assim que Quem é o médico? É Jesus Amém? E nós somos instrumentos Qual que é o instrumento que o médico usa para Para fazer a cirurgia nas pessoas? É o bisturi É verdade? Depois que acabou a cirurgia A cirurgia foi um sucesso Ah, olha só Esse bisturi é uma benção Sim ou não? Hã? Olha esse bisturi Olha se não fosse esse bisturi O médico Nada disso A glória vai para quem? É para o médico que fez a cirurgia No caso Ele é o médico Mesma coisa A pessoa recebeu uma oração na igreja Foi curada Tal A glória é de Deus Amém? Nós somos apenas o bisturi Na mão do Senhor Diga glórias a Deus Mas a Ele toda a glória Amém? Mas as pessoas vão caindo Elas vão sendo levadas Ao pináculo do templo Elas vão sendo levadas Aos aplausos E por aí vai Não meu irmão O Evangelho não é Para você ser aplaudido Pelo contrário O Evangelho é renúncia A pessoa que está na igreja E ela está buscando aplausos Ela está no lugar errado Evangelho é lugar de você renunciar Diga glórias a Deus Amém? É lugar de você matar a sua carne É lugar de você negar a si mesmo Tomar a sua cruz E seguir ao Senhor Jesus Meu Deus Eu vou Minha vontade era fazer isso Dar um soco na cara daquela pessoa Mas não meu Deus Eu vou Eu vou ficar aqui Era aquela pessoa Que não levava desaforo Para casa É que não perdia uma briga Não Deus Meu Deus tem misericórdia Diga glórias a Deus Amém? É isso Mas o diabo colocou Jesus Aonde? No pináculo do templo E olha como que o diabo é astuto O versículo 6 E disse-lhe Olha o que o diabo disse para Jesus Se tu Olha o que o diabo usou Para confundir Jesus Para confundir Jesus A palavra de Deus A palavra de Deus E é aí que cabe a nós ter o discernimento Em saber se aquela palavra vem de Deus Ou vem do diabo Não é o que está escrito Que Satanás se transfigura em que? Anjo de luz Anjos da palavra É alguém que até traz a palavra Cuidado Vão surgir nesses apologéticos Ah, porque o evangelho com mais poder Ah, porque o evangelho Isso, aquilo O evangelho é o evangelho Diga glórias a Deus Sem tirar e nem pôr É o evangelho, a palavra O evangelho é o poder Não tem evangelho com mais poder Com menos poder Ah, porque aquele pastor Prega uma palavra com mais unção Que besteira isso A palavra é a unção Diga glórias a Deus É, e aí vão sendo levados ao pináculo do tempo Não, meu irmão Vamos ficar na palavra de Deus Não vamos nos apartar Da simplicidade que há em Cristo Jesus Quem está entendendo isso? Amém? Não se aparte Dessa simplicidade Amém, queridos? Independente de quem você é Você pode ser uma pessoa Muito renomada lá fora Mas, meu Deus Acima do meu diploma Da minha pós Daquilo que eu possuo Meu Deus, eu sou um servo do Senhor Você é um servo Você é uma serva de Deus Amém? Você pode ser um bom profissional Um bom advogado Um bom médico Um juiz Seja lá o que for Qualquer, né Uma boa dona de casa Uma ótima esposa Mas acima de tudo Um servo Uma serva do Senhor E a Ele toda a glória Amém? Meu Deus, importa com que eu diminua Não quero aplausos Não quero reconhecimento Eu vi um negócio na internet Sempre tem esses memes da internet, né Às vezes eu fico rindo sozinho Não sei se com você é assim Eu fico rindo Às vezes eu fico lendo os comentários Minha esposa O que você está fazendo? E eu dou risada sozinho Aí colocaram assim Você vem para a igreja E quer reconhecimento? Se você quer reconhecimento Vai para o IML É no IML que eles reconhecem Igreja é lugar de reconhecimento É lugar de adoração Diga glórias a Deus Amém, querido? Às vezes eu fico e falo Jesus, que criatividade É igual esse negócio da caneta azul Não aguento mais ver caneta azul Misericórdia Pastor Antônio falou Que o pastor Gracindo É o autor dessa canção, né Foi se exerce com ele Caneta azul Eu vi até a versão gospel dela Caneta azul, azul caneta Se não se converter Está na unha do capeta O povo não perde tempo, né pessoal? Diga, Deus me livre Mas eu não aguento mais Que eu recebi de caneta azul No meu WhatsApp Minha esposa, então Está quase saindo daqui Ela está com a caneta azul ali, né? Glória a Deus Voltando aqui Mas meu irmão Nós temos que servir a Deus Amém? E servir ao Senhor Com alegria Com tudo que você possui Amém? Às vezes você ouve as pessoas Criticando a igreja Criticando o pastor Pastor é isso Aquilo, aquilo, outro Irmão, glórias a Deus Que, né Que Deus tem levantado Pastores, pregadores Amém? Deus tem levantado Missionário Para pregar aí Para cima e para baixo Missionário vai completar aí 22 anos Está na bênção Diga glórias a Deus Pregando para cima e para baixo Fazendo a obra de Deus Que Deus dê muito vigor Mas vão surgir nessas coisas E às vezes até religiosas Meu Deus, eu vou ficar na tua palavra E glórias a Deus Quer dizer, o diabo levou Jesus para o pináculo do templo E usou a palavra É? Porque está escrito Aos teus anjos dará ordens Ao teu respeito É o versículo 6 ali, ó E tomar-te-ão nas mãos Para que nunca tropeces Em pedra Alguma Quer dizer Aí a pessoa Ela quer se achar Um super-homem Né Uma pessoa É, eu nunca vou tropeçar E ela tropeça na palavra Ela acaba tropeçando Na religiosa É eu É Eu sou Eu sou o tal Um pouquinho mais À frente Lucas Tem muitas pessoas Tropeçando aqui, ó Lucas Capítulo 18 Versículo 9 Nós já vamos orar E disse também Esta parábola Uns Que confiavam em que? Si mesmo Irmão, confia em Deus Amém? Tem que ter autoconfiança Sim Mas a autoconfiança Ela é fruto do que? Da comunhão com Deus Amém? A minha confiança É em Deus Por isso eu estou de pé Confie em Deus Amém? Uns confiavam em si mesmo Crendo que eram justos E desprezavam os Esse é o religioso, irmão A pessoa é santa demais Para ficar no meio das pessoas Ela é justa demais Para conversar com alguém Cuidado Crer que é justo Mas despreza os outros Meu irmão O homem de Deus A mulher de Deus Não despreza ninguém Seja um mendigo Seja uma pessoa pobrezinha Seja qualquer pessoa Se quem for Uma alma Amém? Uma alma Você está ali Ó, meu Deus Eu vou orar Eu vou ganhar essa pessoa Para o Senhor Diga a glória a Deus Nunca despreze ninguém Amém? Aí diz assim Dois homens subiram ao templo A orar Um fariseu E o outro publicano O fariseu estando em pé Orava consigo desta maneira Ó Deus Graças te dou Porque não sou como os demais homens Coitado dele Era pior do que os demais Roubadores Que mais? Injustos E adúlteros E nem ainda Como este publicano Misericórdia Meu irmão Você não tem que A santidade Não é para você Se gabar A prática da justiça Da palavra de Deus Não é para você Se colocar na posição De melhor do que os outros Não É para você Servir a Deus Amém? E poder ajudar as pessoas Diga a glória a Deus Mas esse fariseu Não Ele usava Da falsa santidade Para quê? Para dizer que era melhor Do que os outros Eu não sou como esse publicano Eu não sou como os demais homens Eu não roubo Não me prostituo E por aí vai Aí ele falou assim Jejuo duas vezes na semana E dou os dízimos De tudo o quanto possuo Meu irmão Você tem que jejuar Amém? É correto jejuar Sim ou não? Sim Tem que jejuar Há castas de demônio Que só saem o quê? Através da oração E do jejum É claro que você vai jejuar De acordo Quem vai dizer O quanto você pode jejuar É o seu médico E se o médico restringir Fica na benção Amém? Fica na benção Diga a glória a Deus Mas eu jejuo Não para ficar falando para os outros Eu jejuo Não para ficar mostrando para os outros Eu jejuo Porque eu quero ter comunhão Com meu Deus Meu Deus Eu quero estar na tua presença Quero me desligar um pouco Das coisas materiais Das coisas naturais Eu quero estar ligado com o Senhor E aí você está ligado com Deus Meu irmão Quando você vai orar O demônio obedece Diga a glória a Deus Quando você vai fazer qualquer coisa Você está ali Em comunhão com Ele Deus dá a resposta Mas o jejum não é para você Se colocar na posição melhor Do que os outros Não, nada disso Mas ele entendia dessa maneira Jejuo duas vezes por semana O que mais que ele fazia aqui Diz ali Jejuo duas vezes por semana O que mais? Dou o dízimo de tudo Quanto possuo Meu irmão O dízimo é para quê? Para que haja mantimento Na casa de Deus Não é para a pessoa ficar se gabando Ah, sou dízimista Ah, pastor Está aqui o meu dízimo Oh, pastor Meu dízimo está aqui O senhor tem que fazer isso Isso, isso, isso Aquilo com outro meu dízimo Meu irmão Você está querendo se colocar No lugar de Deus Ora, bolas Tem gente que é assim Pastor, dê meu dízimo Esse mês Oh, quero ver Fazer isso aqui Faz aquilo Coitado Meu irmão Não caia no erro De Uzias Uzias Era rei Não era sacerdote E ele entrou no templo Para oferecer incenso Na hora que o profeta viu Zacarias Repreendeu Uzias Na frente de todo mundo Era rei Mas ele não tinha autorização Para fazer aquilo E quantas a pessoa faz A mesma coisa Meu irmão O dízimo é para ser entregue A casa do tesouro Sim, diga a glória a Deus Para que haja mantimento Na casa de Deus Sim Amém Mas não é para você ficar ali Se gabando Ou, né Querendo controlar isso Não Meu Deus Está aqui, ó O senhor tem me abençoado Meu Deus Eu vou levar lá para tua casa Para que haja mantimento O evangelho está sendo pregado Almas estão sendo ganhas Diga a glória a Deus É bonito você fazer assistencialismo É bonito É bonito você encher a barriga De alguém Sim Nós fazemos Nós temos o social Mas, meu irmão O trabalho mais bonito da igreja O principal trabalho da igreja É levar a palavra de vida Jesus diz que aquele que come do pão Que eu der Vai viver para sempre Amém É essa palavra que nós estamos entregando Que Deus tem dado Através do ministério Dos pastores Do missionário R.S.A.S. Tem andado para cima e para baixo Incansavelmente Semeando a palavra Dando o alimento espiritual É essa palavra Que vai fazer as pessoas viverem para sempre Amém É diferente da comida física Que a pessoa come hoje Ela desce pelo ventre Amanhã ela está com fome de novo Jesus falou Quem vem a mim Nunca terá fome E quantas pessoas têm se levantado Através da palavra Diga glórias a Deus Porque você é um dizimista Porque você é um ofertante Porque a obra de Deus Está avançando Mas isso não é motivo De vanglória De ah Não, nada disso Meu Deus Eu sou servo Diga graças a Deus Amém O que mais que diz ali Porque qualquer que a si mesmo Se exalta Será o quê? Humilhado E qualquer Que a si mesmo se humilha Será exaltado Amém Irmão É você chegar diante de Deus Com o coração quebrantado Diga glórias a Deus Mas não com aquela oração Amada Helena arrependida Que ela ora hoje aqui Aí na segunda-feira Vai lá Faz tudo errado de novo Aí, né Todo domingo Ele chega que nem um publicano Na igreja Todo domingo Ele chega que nem um publicano Batendo Oh Deus Eu sou isso Deus deve chegar E falar Lá vem ele com essa lorota De novo Tem gente que é assim Não é verdade? O que que ele diz Para aquela mulher Adúltera Ué Cadê os que te condenavam? Jesus Ninguém me condenou Nem eu te condeno Vá E na semana que vem Seguinte Volte arrependida de novo Sim ou não? Vá Não peques mais Esse é o verdadeiro arrependimento Diga a glórias a Deus Quer dizer A pessoa desceu justificada Para casa Voltou a justificar Deus, olha Hoje eu lavei a minha alma Deus, hoje eu recebi A transformação Fui batizado com o teu Espírito Hoje eu nasci de novo Hoje Existe festa no céu Por causa de um pecador Que se arrependeu E glórias a Deus E de agora em diante A minha vida Nunca mais vai ser a mesma É sim Sim Não Não Amém? É na tua presença Eu vou andar com honestidade Se eu defraudei alguém Eu vou devolver Eu vou restituir Meu Deus Se eu não estou obrando Fazendo a tua obra Como deveria A partir de agora O Senhor tem um servo do Senhor Que eu vou te honrar Pelo resto da minha vida Diga a glórias a Deus Amém? Irmão, pega isso Em nome de Jesus Vamos ficar de pé Esse é o segundo nível Vocês entenderam? É o campo do que? Da religiosidade Irmão, não entra na religiosidade Continue orando Amém? Continue jejuando Diga a glórias a Deus Continue ele na presença de Deus Vivendo uma vida honesta Uma vida digna Continue ali sendo dizimista Ofertante Fazendo a obra de Deus Com amor Com alegria Mas nunca deixe o seu coração se exaltar Amém? Nunca Teira Está na posição de melhor do que os outros Não Aos olhos de Deus Todos somos iguais Amém? Aos olhos dele Às vezes está faltando a pessoa se consertar Se acertar Mas a Bíblia diz Se confessares os vossos pecados Ele é fiel e justo Para Perdoar Amém? Mas meu irmão Busque essa comunhão com Deus Deus eu quero ser melhor Melhor como pessoa Mas não melhor do que os outros Deus eu quero ser mais útil no teu reino Poder ajudar Poder estender as mãos Poder fazer a sua obra Com amor Com alegria Quem está entendendo Diga glórias a Deus É isso Amém queridos E a pessoa que consegue Agregar A santificação A prática da palavra de Deus Amém? A consagração Ela consegue colocar em prática O que está escrito Sem ser como aquele fariseu Ela passou de nível Amém? Irmão Você quer passar de nível Se consagre Ore Jeju Faça o que tem que fazer Mas jamais na intenção De ser maior ou melhor Do que os outros Pelo contrário Como o cerro Diminuindo cada vez mais Uma vez um pastor disse Eu guardo até hoje Desde o início do meu ministério Ele dizia assim Que no reino de Deus Ele falava da obra Né? No reino de Deus Quanto mais alto você chega Menor você é Amém? Esse é o reino de Deus Quanto maior você é Aos olhos das pessoas Menor você tem que se tornar Jesus diz que Aquele que quiser ser o maior Será o menor O servo de todos Eu vou servir primeiro ao meu Deus E vou servir as pessoas E depois vem os anjos E servem você Com o melhor dessa terra Amém? Pega essa palavra Em nome de Jesus Vai falando com Deus Oh, aleluia Esse ousado amor Esse amor que nos Trouxe Para a presença de Oh, aleluia Maravilhoso Adore ao Senhor O Espírito Santo de Deus Está neste lugar Aleluia Oh, aleluia Nós te adoramos Senhor Oh, maravilhoso É o Senhor Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Aleluia Aleluia Oh, impressionante Infinito Ousado amor de Deus Oh, que deixa Oh, que deixas Aleluia Aleluia Vai falando com Deus Oh, maravilhoso É o Senhor Esse Deus é maravilhoso Esse Deus é tremendo Vai adorando a Ele Vai glorificando Esse Deus está neste lugar Isso Vai adorando a Ele Vai glorificando ao Senhor Oh, maravilhoso Maravilhoso É o Senhor Com as Suas mãos levantadas Antes Antes de eu falar Tu cantavas Tu cantavas Sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Cante Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito Ousado amor de Deus Aleluia Aleluia Oh, aleluia Vai adorando a Ele É o Espírito Santo de Deus Que está neste lugar Oh, aleluia Aleluia Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso É o Senhor Aleluia Tu tens sido tão, 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 tão bom Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom Cante Tu tens sido tão, tão bom Aleluia 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 Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão, tão bom Pra mim Cante Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante infinito e ousado amor de Deus ou que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se entregou ou impressionante infinito e ousado amor de Deus aleluia oh aleluia vai falando com Deus agora Ele vem ao teu encontro nessa manhã meu irmão, é o poder de Deus que vai passando, é o som de Deus que vai passando agora, isso, isso isso, talvez você chegou como uma ovelha desgarrada como alguém que você dizia, meu Deus eu não sou digno aleluia 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 vai falando agora porque o poder de Deus vem ao seu encontro porque a unção de Deus vem sobre você porque a glória de Deus vem sobre você agora é o impressionante amor de Deus é o amor de Deus que te abraça agora é o poder de Deus que te consola é a unção de Deus que vem sobre a sua vida aleluia 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 maravilhoso 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 aleluia receba o batismo com o Espírito Santo de Deus agora meu irmão receba o batismo com o Espírito Santo de Deus agora minha irmã vai sendo cheio agora vai sendo revestido do poder de Deus é o poder de Deus que vai passando agora de vida em vida de pessoa em pessoa oh meu Deus visita agora visita este lar meu Deus esse lar que está em confusão esse lar meu Deus que está em trevas meu Deus esse lar que está meu Deus cheio de conflitos mas o teu poder vem agora para trazer a união para esta família oh meu Deus eu levanto a minha voz agora contra todo o mal contra toda a obra do inferno essa doença que apareceu essa enfermidade que está deixando esta pessoa preocupada meu Deus em nome de Jesus eu repreendo agora eu paraliso toda a enfermidade toda a doença é do alto da cabeça a planta do pé vai saindo daí agora vai saindo doença vai saindo toda a obra do inferno vai saindo agora toda a maldição do alto da cabeça a planta do pé é uma doença intitulada autoimune é uma doença que está se espalhando se alastrando pelo corpo sai daí o câncer sai daí a diabetes sai daí maldição a neoplasia maligna eu repreendo agora fora em o nome de Jesus fora demônio das articulações fora todo o mal é do alto da cabeça a planta do pé manda embora é oração da cura agora Jesus está curando nesta manhã Ele é o médico dos médicos Ele é o médico dos médicos meu Deus eu repreendo agora essa enxaqueca terrível e isso saia, saia, saia saia, saia toda a maldição toda a obra do inferno desapareça o ouvido surdo o ouvido tapado essa dor no ouvido em nome de Jesus sai agora em nome de Jesus é a cegueira parcial a cegueira total sai da vista sai dos olhos é o embaçamento na vista todo o mal toda a maldição toda a obra do inferno o mal chamado depressão o mal chamado depressão saia 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 e saia aleluia receba a cura receba a bênção de Deus agora diga obrigado meu Deus eu tomo posse da minha bênção da minha vitória e vamos aplaudir ao rei dos reis Senhor dos senhores amém forsons amém eu tomo posse eu tomo posse amém frei amém merda